No último ano do seu mandato, o destino do governador Paulo Câmara ainda é incerto. Isso porque ele vem sendo constantemente mencionado como uma espécie de solução para um impasse a respeito de quem será o candidato ou candidata ao Senado Federal, na chapa liderada pelo pré-candidato a governador do PSB, o deputado federal Danilo Cabral. Caso deseje concorrer a um cargo eletivo, Paulo Câmara terá que, até o dia 2 de abril, para se desincompatibilizar, ou seja, renunciar ao mandato. Publicamente, o governador tem dito que está animado para concluir os oito anos de gestão, mas deixe em aberto as possibilidades, já que ele também afirma que não irá se omitir diante de qualquer missão dada pelo PSB. Para compreender melhor esse impasse, é preciso saber o que está em discussão. Com a retirada da pré-candidatura do senador Humberto Costa ao governo, o PT passou a reivindicar o direito de indicar o nome para o Senado e estar presente na chapa majoritária. Mas a demora em anunciar esse nome estaria deixando os socialistas impacientes. Apesar de Danilo Cabral ter dito que, no seu encontro com o ex-presidente Lula, ele não teria feito nenhuma referência a nenhum possível candidato, hoje o PT analisa quatro nomes. O da deputada federal Marília Raiz, o do deputado federal Carlos Veras, a deputada estadual Tereza Leitão e o ex-deputado estadual Odacia Amorim. Além destes nomes, a Frente Popular, que é formada por 12 partidos, também possui outros quadros que querem disputar o cargo. São eles o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, André de Paula, do PSD, Silvio Cocha Filho, do Republicanos, Vônei Queiroz, do PDT e a vice-governadora Luciana Santos, do PCdoB. Diante desse cenário, Paulo Câmara estaria sendo visto como uma figura capaz de apaziguar os ânimos desse embate. Legenda Adriana Zanotto